Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, ideias é fundamental para você ter um conteúdo sensacional. Então, olha só, às vezes você se pega aí criando conteúdo para as redes sociais, YouTube ou qualquer coisa que você for fazer e ao decorrer do tempo falta alguma ideia, falta conteúdo, você não tem mais o que criar, o que fazer. E aonde buscar essas ideias? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. E eu vou mostrar para você uma forma e um site bem simples que vai te fornecer várias ideias para que você siga em frente sempre com novos conteúdos. Vamos lá! Muito bem, muito bem, olha só, chegando agora aqui, já clica aí embaixo no botão vermelho, se inscreva aqui no canal e não esquece de ativar as notificações para você não perder os vídeos novos, tá? Olha só, vamos lá para a tela já, sem enrolação, para me mostrar para você então qual que é esse site e como que é bem simples para você conseguir várias, várias e várias ideias para você criar seus vídeos aí e ter ideias infinitas para as suas redes sociais. Vamos lá! Muito bem, muito bem, olha só, pessoal. Primeira coisa, você vai acessar esse site aqui, ó, alsoasked.com, tá? Tá aqui o nome, tá? Bem facilzinho. Você pode procurar aí no Google, colocando alsoasked.com, tá? Você vai encontrar esse site aqui facilzinho. Primeira coisa, você vem aqui, ó, tá em inglês, você vem aqui e vai colocar a língua, né? Nossa, aqui, né? Então, primeira coisa, vamos encontrar aqui o português. Colocamos português. Brasil. Tá aqui normal, beleza. E aqui você vai colocar o termo do nicho que você atua, com o que você trabalha. Vou colocar aqui marketing digital, para o meu caso, porque eu quero ideias infinitas. E aí, agora, é só clicar aqui, ó, procurar. Olha que simples. E aqui, cara, olha só, ele já vai criar aqui um mapa, ó. Criou aqui um mapa gigante, olha. Com muita coisa que eu tô deixando bem grande, que você pode tá baixando, tá? Você pode baixar aqui, então, o PNG, tá? Pra você ver. Aqui, ó, é... Tá, Brasil. Tá, tá certo. Olha aí, ó. Dá uma olhada só. Deixa eu ver aqui. Ó, o que faz o marketing digital. Tá, então, aqui, ó. Quais os quatro objetivos do marketing digital? Quanto tempo dura um curso de marketing digital? Tudo e dez pra você criar conteúdo aí. Qual o nome da pessoa que trabalha com marketing digital? Como faço, tá? O que é marketing digital? Aqui nós temos o trago aqui, depois, ó. Qual o salário de quem trabalha com marketing digital? O que preciso para começar no marketing digital? Tudo relacionado a marketing digital. Então, se você quer, ó. Sua pesquisa aqui, ampliou mais coisa aqui, ó. Tá? Então, você vai colocar aqui, eu crio uma árvore, no caso, né? De várias ideias ilimitadas pra você conseguir aqui, ó. Tá? Ter, aí agora, você não tem mais a desculpa de não ter ideias, né? Tem muito conteúdo aqui. Você pode estar clicando aqui pra aumentar também, ainda mais, sua árvore de ideias aqui, ó. Tem muitas ideias pra você aqui, tá? Então, bem simples. É só utilizar esse site aqui que vai resolver tudo pra você. Que você que tá aí com pouca ideia pra criar conteúdo. Se você tinha pouca ideia pra criar conteúdo, agora você tem um montão, né? Com essa plataforma, esse site aqui vai fornecer pra você. Coloca o teu nicho aí. E agora, ideias ilimitadas pra você trabalhar e criar conteúdo em cima de tudo do que o site vai fornecer pra você. E o que ele mostra ali é o que o pessoal busca saber, busca ter informações sobre esses conteúdos, tá? Então, é uma plataforma bem legal e muito importante, porque esse detalhe que é muito importante. Você saber o que os seus clientes, o que as pessoas estão procurando saber sobre o seu nicho. Beleza? Então, te inscreve, deixa um like e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.